Salve rapaziada, mais um vídeo no canal E vou ensinar no vídeo de vídeo como tá instalando o mod no GTA San Andreas Eu sei que tem vários tutorial aí, mas se você tá aqui Só segue o tutorial aí e vai aprendendo, beleza? Primeiro passo, tu vai no link da inscrição E vai instalar os mods básicos, beleza? Você vai tá instalando aí, link tá na inscrição Depois que tá instalando, só vai extrair ele, beleza? Aqui, cara, é o seguinte É, tem tudo isso aqui, tá? Vou até ler os cracks aqui, ó Dando os créditos para Stockplay, beleza? E pelos mix mods aí que fez o mod E os créditos para o Stockplay que fez tudo junto Mas é isso Vamos lá Primeiro passo Você vai entrar aqui no seu jeital original, tá? Jeital original Caso você tenha um jeital modificado Eu também, eu vou ensinar nesse vídeo também, beleza? Original aqui, jeital original Pode ver que não tem nada Não tem Cleo, não tem Modulo Loader, não tem nada Tu vai primeiro passar aqui a pasta Cleo, tá? Tu vai dar dois cliques nela Vai pegar todos os arquivos aqui O corre está copiando, tá? E vai colar aqui dentro Dentro da pasta do seu GTA Aí agora tu vai pro Modulo Loader Vai fazer a mesma coisa, beleza? É pra você estar clicando na pasta, tranquilo? Agora você vai vir aqui Vai colar aqui também Não tem segredo Agora tu vai no Asi Loader também Vai copiar tudo isso aqui Vai colar aqui Vai substituir Não tem problema Agora, galera Você vai estar fazendo o que? Você vai estar indo No Open Limit Ajuster Beleza? Vai pegar a pasta dele E vai colar dentro do Modulo Loader É... O Limit Ajuster é um negócio Pra não estar bugando, né? Seu jogo aí Na hora E também a mesma coisa Com o Screen Fix Vai colar aqui dentro Pronto, mano Fez isso Já tá os mods aí No seu GTA, beleza? Então agora eu vou fazer o que? Eu vou aqui no Google Vou instalar um mod aqui Qualquer Vou instalar carro, né? Mas pode instalar qualquer coisa Meu Deus do céu Parece um bagulho ali Vai aqui Vou pegar essa BM aqui Vou instalar ela aqui e já volto Fazer, já vou instalar aqui a BMW, beleza? Deixa eu carregar um negócio aqui Esperar carregar Beleza? Olha, instalou Tal Agora eu vou fazer o seguinte, mano Vou aqui no Download Vou estar extraindo ela Vou só ver se ela Tem uma pasta por dentro Não Então eu vou Estar extraindo aqui Beleza Ó, aqui tá o mod do carro, tranquilo? O seu Não vai tá só Elege Vai tá Elege Se eu não me engano é Agora eu esqueci Como vai tá o nome, mano Mas é alguma coisinha aqui do lado É o É TXD E o outro é alguma paradinha, tá ligado? Mas não tem problema O meu tá assim Porque eu tenho esse aplicativo Instalado Tu vai copiar Esses dois aqui Na real Tu vai fazer o seguinte, mano Tu vai vir aqui no seu GTA Também E aqui no Moduloader, tá? No Moduloader Tu vai criar uma pasta Chamada Carros Se você quiser instalar um carro, né? Se você quiser instalar uma skin Tu vai criar uma pasta chamada skin Só que skin tem um Tem um mod que ele troca de skin, beleza? Aí tu coloca lá dentro do céu também Se vocês vão me ensinando Eu vou mostrar aí Agora tu vai copiar esses dois aqui Pode estar colando aqui no carro, beleza? Você não precisa estar criando a pasta chamada Carros Pode ser, sei lá Qualquer nome Que o mod vai estar funcionando do mesmo jeito Agora também Pode criar uma de moto E aí tu baixa uma moto Eu vou instalar uma moto aqui Cadê? Motos Vou instalar uma servidão aqui, ó Lembrando, né? Eu tô instalando mod sem instalador Porque eu acho mais fácil Com instalador também é Também é fácil, né? Só que com instalador Você não tem aquele Problema de substituir algum mod Que já tá instalado, entendeu? Tu pode fazer por Por conta própria mesmo Aqui no caso Tem instalador Então Se você quiser instalar com instalador É mais fácil ainda Então Eu prefiro sem, né? Que eu gosto de instalar o mod Esperar carregar aqui Eu já volto Galera Seguinte Voltando aqui Eu já instalei o mod, tá? Então agora eu vou Vim aqui Vou extrair ele Peraí Tira ele carregar aqui Ué? Cadê a moto Que eu instalei agora? Aqui Vou estar extraindo aqui Beleza Agora eu vou estar copiando Posso fechar aqui E aqui eu vou procurar A parte do meu GTA, tá? Vou fazer meu GTA Aqui Meu GTA Vou estar colando aqui Nas mods Ó Como vocês podem ver Eu já instalei dois mods Instalei um carro Instalei uma moto Beleza? Então fica atento No carro que vai estar Substituindo e a moto, tá bom? Que fica mais fácil Depois, né? Agora Seguinte Eu tenho aqui instalado Um mod já No meu outro GTA Que é o mod de Espanar Espanar Carros, tá? Mas também você pode Estar pesquisando aí No YouTube Que o cara mostra aí Como está instalado Então eu só vou estar Copiando ele aqui Os dois mods De espanar o carro Que eu tenho Pra ficar mais fácil Só pra mim estar mostrando O carro pra vocês, beleza? Então Depois de fazer isso, cara Você só vai entrar no GTA Que ele vai estar entrando Normalmente Ó Vou estar entrando aqui Ah, eu acho que Entrei no GTA Errado, calma aí Eu acho que Entrei no GTA Que já estava com mod Quer ver? Certeza É Já entrei no que estava com mod Eu acho Deixa eu ver E só vai crachar se você instalar alguma coisa errada Fazer de alguma forma De alguma forma, entendeu? Entendeu? Pode ir Então aí tá moda Não se eu não sei se você já disse que está muito alto, cara Não sei se você já disse que está muito alto, cara E aí E aí E aí Ah Ah o braço o carro tá funcionando também tá no elege várias coisas e aí 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 Vamos lá, vamos lá.